e fala galera acho que a antena área trazendo para vocês mais um vídeo de santos e a lendas da justiça galera e dessa vez estou aqui para falar sobre a zona de provocação galera a gente libera ela bem no comecinho é bem o começo mesmo da zona de provocação mas depois que chega certa fase aí galera passando aí por capítulo 12 se não me engano galera a gente já vai tá liberando completamente a zona de provocação e eu vou dar mostrando que a gente ganha com isso o que a gente vai realmente liberar aqui na zona de provocação beleza mas antes deixa o likezão aí não esquece celular que é muito importante para ajudar o canal crescer se você não é inscrito se inscreva no canal e ativa todas as notificações para não perderem uma novidade lembrando sempre aqui do parceiro rei dos cões galera aqui do canal beleza parceirão aí para quem quiser fazer recarga galera super recomendo aí passar no site dele o site vai estar na descrição desse vídeo só tá clicando aqui embaixo já vai cair direto no site eles entregam rápido para caramba aí galera e também muito top você pode comprar o valor que você precisar não o valor aí que que eles determinam né mas é isso aí galera vamos seguindo aqui para a zona de provocação logo no início você vai estar liberando galera o santuário é a primeira coisa que você libera é o santuário e no santuário galera você pode ver aqui ó aqui ó eu tô até no level 26 você tem bônus de vida ataque e defesa nível máximo da zona de provocação 21 mais um beleza aqui ó os cavaleiros da deusa se reuniram a um santuário para demonstrar sua habilidade e vontade treinando seus próprios corpos em armas letrares para proteger a deusa e o mundo blá 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 tá beleza esse aqui é o santuário galera esse aqui é o santuário é o principal tá vendo que ele ele fica até brilhando aqui mostrar para vocês ó cada cavaleiro inicial de cinco estrelas receberá uma certa quantidade de alma de cavaleiro quando obtiver ou atualizar para a nova classificação pela primeira vez a eu tenho o doco meu doco passou para seis estrelas galera você vai ganhar um pouquinho aqui passou para sete vai ganhar um pouquinho oito um pouquinho e assim por diante mas cada é só pode ser utilizado uma vez isso tá tá aqui ó uma certa quantidade de alma de cavaleiro tá na ocasião pela primeira vez galera beleza a alma de cavaleiro pode ser utilizada para construir o santuário na zona de provocação de modo a melhorar a capacidade de todos os cavaleiros então galera vamos lá o santuário ele vai estar melhorando a capacidade de todos os cavaleiros beleza todos os cavaleiros da sua equipe da sua mochila vão estar ganhando esse bônus aqui tá esse é o diferencial grande diferencial do santuário santuário geralzão aí beleza aqui ó terceiro ponto ao evoluir santuário na zona de provocação para nível 15 e limpar capítulo 12 como falei com vocês você pode bloquear local de treinamento de todas as classes aqui a gente vai estar separando aí o que é necessário para gente mas já vou falar disso aí ó um cavaleiro de treinamento pode ser eu pode ser evoluída ser evoluída pela graça da deus melhorando os atributos das respectivas classes ativando suas habilidades exclusivas tá a cada habilidade desbloqueada você receberá uma estrela eu peguei aqui eu peguei tudo investir né aqui nos personagens é de suporte para poder estar liberando uma estrela e mostrando para vocês como é que funciona mas basicamente galera o santuário funciona para todos os personagens então você pode upar sem medo e temos aqui o coliseu galera que vai ser referente aos personagens galera aí cavaleiros de rapaz deu até um branco agora deu até um branco meu deus do céu rapaz vou pegar aqui cadê 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 o cavaleiro aqui ó ai caramba aqui ó cavaleiros guerreiros eita caramba ai caramba cavaleiros guerreiros galera aqui vamos voltar lá para cá zona de provocação aqui vai estar os cavaleiros guerreiros galera aqui você vai ter todos tá vendo aqui ó cavaleiros aplicável tá vendo aqui ó todos os cavaleiros aplicáveis aí ó as cópias não vão fazer diferença tá galera também aqui que ele não pega as cópias somente os cavaleiros normais tá os principais também aqui ó bônus de vida bônus de dano bônus de defesa e bônus de precisão e aqui temos três habilidades tá vendo eu não vou tá lendo todas habilidades galera porque é muita coisa tá é bastante coisa mesmo mas aqui a gente pode ver várias habilidades vou tá mostrando que melhorzinho no de personagem suporte mas temos aqui ó rosan e aqui também galera já referente os personagens defensivos né galera galera que fica na fronte lá para defender bacana demais tem o modoco aqui brabíssimo mesma coisa só que a gente ganha tenacidade tá galera bônus de defesa tenacidade dano e vida aqui são cavaleiros de técnica a gente ganha taxa de crítico defesa bônus de dano e vida e aqui também bônus defesa vida dano a única que tá mudando aqui é a no caso a última habilidade né que aqui é esquiva tá vendo e tem essas três habilidades aqui vamos passar aqui pro Jamiel que são os personagens de suporte que eu vou estar mostrando habilidades que eu já liberei por isso que eu investi tudo para conseguir liberar a primeira estrela e outra coisa é porque eu investi tudo em personagens suporte porque tenho dois personagens suporte no meu time vou mostrar para vocês vocês entenderem porque investiu tudo ali vamos lá no meu time galera está assim atualmente se você notar eu tenho um personagem assassino habilidade tem defensivo e tem dois personagens aqui no caso de suporte então galera automaticamente quando eu pegue um só eu acabei o pano dos personagens de uma vez então que eu recomendo que o primeiro que você for começar galera tenta ver aí acho que eu tenho três cavaleiros de de sei lá habilidade então você vai começar o pano de habilidade ah não tenho dois cavaleiros de defesa o resto aí é mesclado ou de defesa então tenta o pai que vai pegar o máximo de cavaleiros possível o meu aqui o Jamiel pegava dois então eu peguei até a primeira estrela ganha aqui o bônus de vida dano taxa de crítico e também aqui um bônus defensivo vamos lá para você entender aqui e aqui nós temos as três estrelas tá vendo aqui ó cada uma dessa habilidade representa uma estrela aqui se você ver ó eu tenho uma estrela liberada então o que que eu ganhei com essa estrela aqui olha só luz de sacrifício após cavaleiro de suporte liberar a técnica secreta depois que o personagem liberar a técnica secreta o aliado com a mínima vida logo receberá um escudo que pode absorver dando igual a duzentos e trinta por cento do ataque durante cinco segundos cara muito legal galera após cavaleiro de suporte de suporte de suporte liberar a técnica eu tenho dois cavaleiros de suporte entendeu por isso que eu foquei aqui também e vamos lá quando existirem vários escudos os efeitos de proteção não se acumulam mas a duração poderá ser estendida lembra que também aí o mist ele dá escudo galera então isso aqui meio que estende a habilidade dele é bacana é bacana até que a gente consiga liberar completamente a armadura do mist que eu não consegui ainda que depois torna infinito né o negócio fica bem complicado legal é e temos mais né aqui receberá um escudo né aqui na parte de baixo quando existem vários escudos e efeito proteção não se acumula mas a duração pode ser estendida aqui no caso habilidade não muda só melhora temos outras habilidades nível arbítrio então galera tem várias habilidades aqui cara isso aqui é só dessa parte de suporte tá cada um tem a sua habilidade você pode estar liberando as estrelas e melhorando e buscando as habilidades também que se somem as habilidades às vezes que você já tem no seu time ou você quer uma habilidade diferenciada sei lá que o de técnica é cavaleiro aqui de habilidade que ele dá ó após começar o combate aumenta adicionalmente dando a primeira técnica secreta de cavaleiro de habilidade habilidade em 10% então galera já começa essa aqui é uma habilidade passiva vamos dizer assim cada cavaleiro de habilidade a mais na equipe aliada aumentará esse efeito em 5% vamos dizer que você tenha três cavaleiros de habilidade na backline então você teria 25% aí de dano da primeira técnica bem bacana cara bem bacana tá isso pode ser aumentado também então você vai buscar a habilidade aí que você acha legal tenta verificar aí como é que tá o seu time como é o seu planejamento futuro para você não investir o recurso e acabar ficando sem e aqui nós temos o auxílio em provações né é onde você vai estar pegando aqui os recursos é esse recurso que você vai estar utilizando a graça da deusa não é esse aqui tá esse aqui galera azulzinho você vai usar só no santuário tá vendo esses mais específicos você vai estar usando esse rosa aqui ó vai de 20 as 50 avez sim очень complexa aí você vai ter essa parte aqui tá bem bacana aí a vida Se você quiser botar um cashzinho Aí você bota e consegue upar mais rápido Mas a gente pega isso também Durante as partidas E vai ganhando bastante Tanto que eu consegui upar até a primeira estrela do suporte Então foi bem bacana Essa zona de provocação é uma parada bem interessante São habilidades extras Que a gente ganha Então você tem que escolher com cuidado Baseado no que você tem hoje No que você quer pro futuro do seu time E nas habilidades também Porque não adianta Eu quero o Iolus, eu quero, sei lá Utilizar outros personagens futuramente E quer uma habilidade de cavaleiro Cavaleiro de habilidade Não vai ter como você combar isso É uma coisa ou outra Então toma muito cuidado aí E tenta verificar e formar um combo bem bacana Com essa zona de provocação Que é uma oportunidade de você ter habilidades Que geralmente você não possuiria Porque os personagens não tem esse tipo de habilidade Então bônus aí Fora o bônus de vida, dano, tenacidade Esquiva, taxa de crítico Enfim, tem várias coisas aí Beleza? Espero que eu tenha conseguido trazer a informação bacana pra vocês Se eu deixei de falar alguma coisa Se eu falei alguma coisa errada também, galera Pode deixar no comentário aí Sky, você falou isso e isso Mas era isso e isso Rapaz, isso aí é totalmente tranquilo, galera Não sei tudo Tô aprendendo muita coisa no game ainda Tô aprendendo muita coisa com vocês Por isso eu agradeço muito a vocês todo dia aí Que compartilham comigo as informações Às vezes eu falo uma besteira ou outra aqui Porque, rapaz, a gente tá aprendendo, né, cara? Então, às vezes a gente erra aí Mas vocês estão sempre me dando essa moral Sempre me ajudando a melhorar, galera E com tudo que eu aprendo Eu tento passar pra vocês da melhor forma possível Beleza? Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o likezão aí E qualquer dúvida Deixa no comentário Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau